Nesse vídeo eu vou trocar uma ideia com você sobre um negócio chamado Reset CSS. O Reset CSS, a proposta é remover, beleza, o CSS que o navegador define para as tags. O que acaba acontecendo é assim, cada navegador pega cada uma das tags e define uma margem, um tamanho de fonte, algumas coisas para a tag em específico. O problema é, cada navegador define a sua margem, o seu tamanho, as suas coisas. E isso acaba atrapalhando o nosso layout. Porque imagina que a gente tem comportamentos não esperados que funcionam de um navegador de um jeito e no outro navegador de outro. Quando a gente vai ver o nosso layout, o nosso layout que deveria ficar dois elementos do lado do outro, por conta de um espaço a mais que tem no navegador e no outro não tem, vai quebrar o nosso layout. E aí nosso layout vai ficar quebrado para o usuário e vai parecer que nosso site foi descuidado ou com bug, que a gente não tem carinho pelo que a gente faz. Isso é horrível, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Remover esse comportamento com essa técnica chamada de Reset CSS, beleza? Esse é o rolê que a gente vai fazer, basicamente. Então esse Reset CSS é uma técnica para fazer com que o nosso CSS fique o mais próximo possível, beleza? E nos navegadores diferentes, com o mesmo resultado visual. Eu acho que eu falei duas vezes a mesma coisa ou três, mas você entendeu o rolê, né? Beleza? Então o Reset CSS é bem importante a gente aprender desde o começo. E não é complexo. A gente vai desenvolver o nosso próprio Reset no curso. Eu vou mostrar um Reset aqui, vou mostrar uma lista de Resets que vai ter pela internet, porque como é algo comum, várias pessoas fizeram já, já implementaram Reset que a gente pode copiar e colar. Eu não quero copiar e colar, só para ir te explicando o que está acontecendo e a gente aprendendo com isso, beleza? Essa é a ideia. Então a gente vai remover algumas propriedades e vai entendendo o que está acontecendo. Show? Então bora lá no nosso código. Eu vou mostrar aqui o que já está atrapalhando, espaçamentos que já estão atrapalhando. Dentro do nosso Firefox, a gente tem um espaço aqui no topo, tá vendo? Eu não apliquei esse espaço. Esse espaço não existe, tem um espaço entre a fonte aqui e a imagem. Esse espaço também não existe. Tem esse underline de baixo aqui do link, tá vendo? O nosso layout não tem, o link não tem o underline. Então tem alguns comportamentos que já vêm por padrão que a gente gostaria de remover. O underline do link eu vou permitir, eu vou deixar porque se tiver no meio do texto, é legal esse underline, né? Se a gente tiver um link no meio do texto. Mas esse espaçamento do header, ela é legal se está colado no topo. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar primeiro aqui um arquivo chamado reset.css. Então botão direito no seu CSS, na pasta CSS, new file, reset.css. Esse reset.css só vai cuidar disso. Só vai cuidar de tirar o comportamento padrão do browser, o máximo que a gente conseguir. Então a gente quer tirar esse espaçamento aqui, ó, que está sobrando aqui em cima. Aonde que, como que a gente pode verificar esse espaçamento, né? Aonde que está? Aí eu vou te ensinar a mexer já agora com a parada chamada developer tools. O básico. Você vai clicar com o botão direito e lá no final tem inspecionar elemento. Ou spec element, se seu navegador estiver em inglês. Você vai clicar inspecionar elemento, vai abrir essa barrinha aqui embaixo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa barra para o lado direito. Você vai clicar nesses três pontos e jogar aqui, ó. Dock to write. Aí ele jogou para a direita. Vou deixar um pouquinho aqui, ó. Puxar um pouco. E vou dar um ctrl mais aqui, ó. Com foco no developer tools. Esse é o developer tools, tá? Developer tools é ferramenta do desenvolvedor. Essa é a ideia. E eu vou deixar ele na cor preta. Então eu vou clicar aqui nos três pontos. Vou aqui em configurações ou em configuration, beleza? E aqui embaixo tem themes. Que aí não foi traduzido. Não está como temas. E aí a gente põe aqui dark. E agora sim fica preto. Fica um pouquinho mais fácil de você enxergar aí, né? Então eu vou de novo, né? O modo dark é sempre mais fácil. Vou dar um ctrl mais aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar também. Deixa eu dar mais um ctrl mais. Que aí fica suave. Eu acho que já está legal, beleza? E aí eu vou explicar para você na calma aqui, ó. Então de alguma forma tem esse espaço aqui, ó. Que foi aplicado pelo navegador. Como é que eu consigo descobrir esse espaço? Repara que do lado direito aqui, ó. Bem aqui do lado direito. Quando a gente clica no botão direito. Em inspecionar o elemento. O que abre aqui é exatamente o nosso HTML. O HTML que a gente escreveu inteiro, ó. Doctype. HTML, língua e ptbr. O nosso head. Aqui se você abrir o head tem todas as configurações. Se você depois tem um body. O nosso header. A img. A nave. Se você clicar aqui na setinha, ó. Abre todas as configurações da nave. Beleza? Bem tranquilo. Então todas as informações estão aqui para a gente. Top. Então está igualzinho. Só que tem um espaço ali. Como que eu descubro esse espaço? Vai passando o mouse em cima dos elementos. Beleza? Que você vai vendo aqui do lado esquerdo, ó. Qual que é o elemento que você está em cima ali, ó. Está vendo? Vai exibindo. E se você passar aqui no header, ó. O header não tem nada ali, né? Parece que não tem nada. Por que que parece que não tem nada? Eu vou explicar. A caixa é nessa cor azul. Essa cor mais azulada. Se tiver um espaçamento, vai aparecer na cor roxa ou amarela. E aí depois a gente entende o que é se roxa ou amarelo. Eu vou te explicar aqui na real. Se você passar no body. Repara que aí fica o body amarelo. Esse amarelo do body é uma margem. É uma propriedade chamada margem. Que faz com que tenha esse espaçamento. E eu quero remover essa margem no body. Na tag body. E aí eu já tenho uma pergunta para você. Como é que eu removo do body, né? Como é que eu seleciono a tag body primeiro? Se você lembra aí como já funciona. Como a gente fez na index.css. É o seletor de tag. É só escrever o nome da tag. Abre o bigode e fecha o bigode. E dentro dos bigodes a gente coloca entre eles. As propriedades que a gente quer definir para o body. Então eu quero definir aqui. Quero remover a margem. Eu quero zerar essa margem. Então eu vou escrever assim ó. Margem 2.0 ponto e vírgula. Beleza? Aqui eu estou removendo essa margem. Vou salvar. Vou até o navegador e dar o refresh para ver se funcionou. Não funcionou. Mas putz, por que que não funcionou? Eu criei o css e está tudo funcionando. Faltou uma parada. Ali na nossa index aqui ó. .html faltou o que? Faltou a gente linkar o nosso reset. Então eu vou linkar aqui ó. Na linha de baixo ó. Link e eu vou dar um enter. Para já gerar ali o nosso link com o real style sheet. A gente está usando o emit né. Que eu ensinei para vocês também. Então o css barra nosso reset.css. Lembra que o barra entra dentro da pasta. E a gente já está colocando o nome da pasta diretamente. Porque está no mesmo nível aqui ó. De navegação né. A gente tem a index.html e o css está no mesmo nível do rolê. Salvou. Volta do navegador e dá um refresh. Show de bola né. Só tem um detalhe aqui. Tem uma pergunta para você. O reset vai vir antes ou depois da nossa index. Eu coloco ele em cima ou embaixo. O correto é colocar sempre antes. Eu vou explicar por que né. Por que a gente tem que colocar antes aqui no rolê ó. Colocar aqui em cima. A gente tem que colocar em cima. Porque senão vai dar um bug. Beleza? Realmente vai dar um bug no nosso rolê. Por que? Porque a gente vai colocar um monte de css nosso. E depois a gente vai resetar esse css. Então não é legal se fazer isso. Beleza? Essa é a ideia. Então primeiro você reseta. Remove todos os comportamentos do navegador. Depois coloca o seu css. Então basicamente esse é o nosso reset por enquanto. A única coisa que estava incomodando de fato. Era o do body. E a gente vai adicionando novos comportamentos nesse reset. Para tirar esse comportamento dos outros navegadores. Beleza? Aos poucos. Mas a técnica do reset é isso. Primeiro a gente remove o comportamento. E depois coloca o nosso rolê. Top? Então é isso que eu queria mostrar para você. Na prática aí bem de boa. Mais para frente eu também vou fazer um vídeo mostrando os resets que já existem. Para você ter noção. Fechou? Então bora para o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.